O ano de 2020 foi especialmente difícil para a apresentadora Fátima Bernardes. Ela comoveu o público brasileiro ao revelar que está enfrentando ainda um câncer no útero. E nessa virada de ano de 2020 para 2021, ela e o namorado deputado federal Túlio Gadelha comoveram novamente ao fazerem declarações de amor e também publicarem fotos na internet. Já já eu coloco para você que declaração foi essa que está emocionando muita gente que gosta do trabalho da Fátima. Mas antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges e esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, é muito fácil se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para receber nossas notificações e dar o seu joinha. Lembrando que você pode dizer seu nome e a cidade onde você está falando e me seguir no Instagram. Então vamos ver as publicações feitas primeiro pela Fátima Bernardes e na sequência pelo Túlio Gadelha. Você já vai ver agora, olha só, o post feito pela Fátima no Instagram. Vamos ler a mensagem publicada por ela. 2020 não foi fácil para ninguém, mas nós sobrevivemos e precisamos agradecer por isso e manter a esperança de que 2021 será melhor, com mais saúde, amor e respeito uns pelos outros. E que a gente não se esqueça de aproveitar cada dia do ano que está chegando, porque cada minuto importa. Foi o que escreveu aqui a Fátima. E agora a gente vai ver o post feito pelo Túlio Gadelha também nas redes sociais, em que ele aparece ao lado da sua companheira. Vamos então ver a publicação do deputado? Olha só, ele escreveu, feliz 2020 galera, muito amor e saúde para todos vocês. Ele publicou várias fotos, beijando aí, olha só, a Fátima Bernardes. E a gente, claro, deseja muita saúde para a Fátima em 2021. Até a próxima, tchau, tchau.